Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Laurinha e com o Felipinho. Eles estão muito animados, porque eles queriam muito mostrar isso aqui pra vocês. O que é que vocês querem mostrar? Crianças, conta aí pros amiguinhos. Oi amiguinhos, tudo bem? Na verdade nós dividimos. Eu vou mostrar todos os nossos notebooks e os nossos celulares e também o Gustavo. E o Felipinho vai contar o que é que ele vai mostrar, não é Felipinho? Isso mesmo. Oi amiguinhos, tudo bem? Como vocês sabem a gente tem muitos eletrônicos, muitos notebooks, celulares e câmeras. Então a Laurinha vai mostrar os notebooks e os celulares e eu vou mostrar as câmeras. A gente tem vários tipos de câmeras. Câmeras profissionais, câmeras portáteis, câmeras instantâneas. Tem vários e a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então se vocês já estão gostando desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram e comentar o que é que você está achando e o que mais você quer que a gente mostre aqui no canal. Mamãe, já pode mostrar. Então vamos lá. Bom, então como eles falaram, cada um tá com uma cestinha aqui pra mostrar as coisas. A Laurinha pegou essa cesta aqui e colocou todos os notebooks aqui dentro e os celulares, né filha? Foi sim. E tá tão pesada, mamãe. Tem coisa beça. Então vamos lá. Deixa eu começar por você então. Vou começar a mostrar os celulares. Tem muitos celulares, então eu vou mostrar um por um pra vocês. Eu não vou lembrar de onde foi cada um. O que eu for lembrando eu vou falando. Mas tem alguns que com certeza eu não vou lembrar. Olha, esse daqui, se eu não me engano, veio naquele último kitzinho que eu comprei daquele boneco que não é Baby Alive, que eu comprei no Mercado Livre e indiquei aqui pra vocês. Mas ele vem com vários acessórios e com uma malinha. Então eu acho que ele veio com esse celular, que eu lembro dessa alcinha, pra poder prender na mão da boneca. Ele é muito bonitinho, olha. Só é ruim de colocar na bolsa, né? Porque tem essa alça aqui atrás. Mas pra fazer como se o boneco estivesse recebendo alguma ligação, aí fica legal. Que aí é só você prender na mão da boneca e dá pra segurar. Olha lá. Então fica bem legal. Vou tirando e vou colocando aqui fora pra não misturar. Tem esse outro aqui, que eu acho que é o Generation. Eles não têm, não sei se tem alguma identificação, alguma logo, não tem. Mas eu acredito que seja. Tá até suando, ó, a imagem. Tá muito quente. Não sei se é esse aqui que tá melando, né? Com calor, gente, tudo dá problema. Então, ó, esse daqui, ele é assim, ele é um celular prateado. Deixa eu aproximar bem aqui pra vocês verem. E aí tem essa paisagem aqui atrás. Tem as câmeras. E aqui a telinha, que é um adesivo colado. Então é só a gente colocar aqui. Ele vem com essa capinha toda cheia de glitter. Muito bonitinho. Tem esse outro aqui, que na verdade não é um celular. Eu acho que é um iPod que fala. Nem lembro mais como que se chama. Eu acho que nem existe mais, né? Será que ainda existe, gente? O iPod que tocava música? Acho que era um negocinho só de música. E ele tem um furinho aqui embaixo. Olha, que é pra gente conectar um fone de ouvido. Olha, tem também aqui o fone de ouvido. E é só ligar. Não sei se é assim ou se é assim. Eu acho que era assim. Pra vocês verem. Eu nem sei direito o que é. Então eu acho bem legal esse aqui também. Esse daqui, na verdade, é uma borracha. É uma borracha que é tipo um iPod também. E aí eu comprei. Não usei até hoje como borracha. Mas no começo do canal as minhas bonecas não tinham celulares. Então eu achei essa borrachinha aqui imitando um celular. E aí eu comprei. Olha que legal. Celular não, né? É um iPod. Então elas não tinham. Tem aqui, acho que tem aqui. São três iguais. Esse são all generation, eu tenho certeza. Aí que tem um rosa, um lilás e um verde. Esses aqui todos vieram em kits diferentes. Aqueles kits que eu sempre mostro pra vocês. Sempre vem com vários acessórios. Então ele é assim. A frente dele é toda prateada. Aí que o botãozinho é um coração. E atrás é assim. Tem o símbolo all generation. Aí o verde, o lilás é igual. E o rosa também. Esses aqui vêm com fone. Esses fonezinhos que tem aqui vieram com eles. Aí tem aqui, ó. Outro fone. Deve ter um outro por aqui. Daqui a pouco eu acho. Ah, veio outro iPod. Como que fala? Acho que é iPod. Esqueço até o nome, gente. Então tem mais um aqui. Que eu acho que esse aqui veio naquele kit daquela malinha rosa de tecido. Uma malinha rosa de bolinha. Que eu comprei dois. Então por isso que tem dois. Veio lá. Esse aqui também é uma borracha. Olha só. Tá vendo só? Eu vi... Essa aqui que eu falei. Por isso que eu falei de celular. Que eu lembro que eu tinha comprado uma borracha também em formato de celular. Como as bonecas não tinham. Aí eu comprei. Olha só. Em formato de iPhone. Tá até amarelado. Era branquinho. Porque esse aqui é bem antigo. Foi logo no comecinho do canal que eu comprei. A gente intenta, né? É o que eu falo pra vocês. Tem que usar a criatividade e inventar. Olhar pras coisas e imaginar o que pode ser usado nas suas brincadeiras e brincar. Esse outro aqui é como se fosse um tabletzinho. Esse daqui eu acho que é My Life. Esse aqui já tá até ruim o papel, ó. Porque fica muito tempo guardado. Mas depois é só eu imprimir qualquer telinha e colar aqui na frente que ele vai ficar como novo. Como essa parte aqui de trás é plástico, não estraga. Então fica como novo. Olha, eu comprei dois kits também. Se eu não me engano foi um kit de bolsinha. Eu não lembro qual foi o kit. Deve ter vindo em dois kits diferentes também. Não tenho certeza. E aí veio esse aqui. Que é como se fosse um tablet. E aí tem lugar pra enfiar na mãozinha da boneca. Que ela fica segurando. Tem aqui esses dois celulares. Esses aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui que tem outro igualzinho. São dois iguais. Na verdade são três. Mas só que um tem a frente diferente. Ih, gente. Não sei se veio diferente. Eu acho que tá faltando um em algum lugar aí. Tem algum celular perdido por aí. Eu lembro que eu comprei aquele kit de bolsinha das gêmeas. Elisa e Luísa. Então vieram dois celulares. Que eu acho que é igual esse. E eu não tô achando. Mas são três. Aí depois eu comprei um outro kit que veio com outro celular. E veio esse aqui. Ele é todo branquinho. Aí tem aqui a tela é adesiva. E atrás é todo branquinho assim. Eu acho que tem mais um desse. Tem esse daqui. Esse aqui é muito fofo. Ele veio aqui assim, ó. Com essa... Aqui atrás é um adesivo. Podia ser pintadinho, né? Que o adesivo com o tempo ele solta. Mas vem um adesivo colado na capinha do celular. A capinha sai. Olha. De verdade. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí que o telefone é assim. Aqui à frente também é adesivo. Aí é só você encaixar de novo na capinha. E é uma capinha de sorvete. Tem esse outro aqui. Que também eu acho que é... Não sei se é o Generation. Porque tem um que é a American Girl. Que eu tenho certeza que é. Mas eu não sei qual. Ah, esse aqui mesmo. Tá escrito aqui, ó. American Girl na capinha. Ele tem a alcinha pra segurar. E esse aqui veio num kit de menino que eu comprei. Tem até um joguinho aqui, ó. É. Aqueles joguinhos que são todos quadriculados. Que eu esqueci o nome. Quem souber, comenta lá no nosso Instagram. Esse daqui também, ó. Acho que é o Generation. Que é um telolá pequenininho. Ele é igual aquele outro que eu mostrei, ó. Só que vem na capinha diferente. E esse aqui também, ó. Vendo ele. Eles são todos iguais. Então, só muda... Só muda mesmo a capinha. Gente, é o Generation ou é a American Girl? Agora eu fiquei na... Ou é a My Life? Fiquei na dúvida. Mas é o que eu falei. O que eu não lembrasse. Esse daqui veio naquela malinha cor-de-rosa que eu comprei num shopping lá nos Estados Unidos. Numa lojinha de brinquedos. Olha, ele é verdinho. Aí aqui a telinha adesiva. Essa capinha aqui de gatinho. A capinha até é bem grossa, ó. O tamanho do celular. O celular fica lá dentro da capinha. Mas ele é bonitinho. Aí tem aqui mais um fone. Um fone verdinho. Eu já mostrei quantos? Dois, né? Dois fones prateados. Que eu acho que esses fones aqui vieram com esses iPods. Aí tem esse aqui verdinho. Tem o Lilás. Tem quatro fones. E tem aqui esses EarPods. Eu sempre falava EarPods, mas não é EarPods, gente. EarPods tá errado. É Ear. Ear de orelha. Ear é de ar. Então é EarPods, que é aqueles fonezinhos pra prender na orelha. Na Laurinha e no Filipinho não dá, porque o cabelinho deles são de plástico. Então não tem o espacinho entre o cabelo e a orelha pra encaixar. Agora tem uns aqui que eu não sei. Ah, achei, gente. Olha o outro telefone branquinho, ó. Que eu falei. Não disse que eram três? Aqui, ó. Apareceu. São três iguais. Só muda mesmo o adesivo de um deles. Tem outro aqui que eu acho que também é American Girl. E um outro kit. Eu tenho escrito American Girl aqui. Ele também sai a capinha. Ó, esse aqui é todo pretinho. Aí é só encaixar aqui. E o legal desses aqui é que ele abre. Deixa eu mostrar pra vocês. Quer ver, ó. A gente puxa aqui, ó. Ele abre e você pode trocar o papelzinho, ó. Tá vendo? Aqui tá escrito mão, porque a mãe tá ligando. Aqui tem uma outra tela. Então deixa eu botar assim, ó. É só você encaixar certinho. Colocar a tampinha de volta. Deixa eu ver se é assim. E encaixar aqui. Ó. E tem uma outra telinha. Um outro papelzinho. Que eu deixei aqui dentro solto. Deixa eu pegar aqui. Olha, tem esse outro aqui, ó. Da American Girl também. Que a gente pode trocar. A telinha, ó. Aí tem esse lado aqui. E tem esse outro lado aqui. Mostrando a previsão do tempo. Então é legal que você pode trocar. E eu acho que... Não sei se tem outros assim também. Aquele outro da American Girl que eu mostrei pra vocês. Eu acredito que ele também... Também sai. Esse aqui, ó. Do joguinho, ó. Que é igual. Ó. Vamos ver aqui. Ah, ó. Também vira. É do outro lado. É um monte de aviãozinho, ó. Vendo como que são legais esses... Esses telefones. Opa. Vou botar no lugar. Pronto. Aí esses dois aqui. Eu acredito que isso aqui é uma câmera. Tá até aqui. Mas era pra estar lá no Felipinho. Mas é que parecia mais um celular, né? É uma câmera portátil. Onde eu sei como que ela é. Aí aqui, ó. Pra você mexer. E bater a foto. Até deixar ali. Pra botar depois na caixinha dele. E aqui tem um outro telefone. Esse daqui veio num kit... Eu acho que foi num kit... É... My Life. Olha só. Esse telefone aqui, ele é bem grandão. É tijolão, né? Aí terminaram os telefones. E vamos lá. Os tablets. Esse tablet aqui é American Girl. Ele é assim. Tem um botãozinho de ligar. Aqui tem outros botõezinhos. Vem escrito American Girl aqui. Atrás ele é assim. E tem o cabo USB. Bem aqui. Pra poder você conectar onde você quiser. Bem legal, né? Tem aqui. Um computador. Eu acho que é My Life. Esse adesivo aqui foi eu que colei pra decorar. Deixar bonitinho. Tem três florezinhas aqui na frente. Aí você abre. Ó. Eu colei também esse adesivo da Hello Kit. Que aqui dentro eu nem lembro o que que tava aqui. O que que tinha passando nele. Aí eu colei esse adesivo da Hello Kit por cima. Você pode colar o que você quiser. Tem esse outro aqui. Que eu acho que é My Life também. Aí eu colei nos adesivos. Olha só. Esse aqui ele é grande, né? Bem grandão. Ó. Se for medir pelo verdinho, ó. Ele é bem grandão. Aí tem esse outro. Que eu não sei se é My Life. Qual é a marca dele. Não tenho certeza. Eu sei que tem um que veio com aquele kit All Generation de fotos. Eu não sei se é esse roxo. Eu acho que é esse roxo aqui. Que veio no kit de fotos. Daquele painel que tem o fundo atrás pra fazer vídeo. Aquele kit de vlog. Então eu acho que esse aqui é My Life também. Aí vem cheio de adesivos. Eu colei tudo aqui. Tem esse outro aqui que é My Life. Que já tá com adesivo colado aqui pra identificar. Esse aqui também é bem grandão. E olha só. Esse notebook aqui é bem grande. O maior que era esse roxinho, ó. Ele ainda consegue ser maior. Ele é bem grande. E por último. Esse daqui. Que é um computador mais moderno, né? Ó. Ah não. Esse aqui é um livro eletrônico. Falando que é computador moderno. É um livro eletrônico. Como se fosse um Kindle, né? Que você consegue baixar os livros. E ler através desse aparelhinho. Como se fosse um tablet. Então esses aqui são todos esses eletrônicos. Que a Laurinha veio mostrar pra vocês. Deixa eu guardar tudo aqui dentro de novo. Pra depois a gente guardar lá no lugar. É muita coisa. Tá vendo? Porque todos os kits que a gente compra. Sempre vem com alguma coisinha. Essa capinha aqui tá vazia. Cadê o telefone daqui? Ah tá aqui. Eu não guardo. Não coloquei. De volta. Vou botar aqui. Então cada... Vários kits que eu compro. Vêm com esses acessórios. Então. A gente acaba juntando vários, né? Agora eu vou mostrar os do Filipinho. Já mostrei essa câmera aqui. Que tava misturada, né? Então vamos pegar mais alguma coisa. E aí filho. Como você tá? Tá ansioso pra mostrar essas coisas? Estão sim. Porque eu adoro tirar fotos. E essas câmeras são tão legais. Tem câmera até profissional. Tem mesmo. Filhos e amiguinhos vão adorar ver. Eu também acho. Então vamos lá. Vou começar mostrando essa câmera aqui. Que é uma Polaroid. Pra quem não sabe. Câmera Polaroid. São aquelas câmeras que você tira a foto. E ela já imprime na hora. Deixa eu ver se vai focar aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Cadê o foco? Olha só. Aí você coloca um tipo um... Um filminho aqui dentro. E aí quando você bate a foto. Você aperta o botãozinho. Já sai. Aí você só sacode um pouquinho, né? Pra secar. E já sai a foto pronta na hora. Não precisa nem levar pra revelar nem nada. Então eles tem essa Polaroid aqui. Azulzinha. E tem também essa laranja. Tá vendo? Elas são diferentes. Mas no mesmo estilo. Com a alcinha pra segurar. Porque elas são um pouquinho grandes, né? E é bem legal. Aí tem também câmeras portáteis. Pensa daqui. Eu acho que tem duas dessa. Porque veio naquele kit da Malinha Rosa. Que eu comprei dois kits. Olha. Então são duas câmeras iguais. Mais ou menos iguais, né? Uma tá com uma fita rosa clara. Outra rosa escura. E o tamanho completamente diferente. Deve ter sido feitas em épocas diferentes. Mas são duas câmeras iguais. Aqui é o lugar onde aparece a foto quando bate. Tem esta câmera aqui. Que é uma câmera mais profissional, né? Um pouco mais profissional. Tem até aqui a lente que gira. Pra você aproximar, né? O zoom. Botãozinho aqui em cima. O lugar pra olhar. A alça pra pendurar no pescoço. E aqui é onde aparece a foto quando você bate. Bem legal. Parece até a minha que eu tô usando aqui pra gravar agora. Só que a minha é preta. Deixa eu pegar a outra aqui. Cadê? Tem essa daqui que é bem parecida. Ai. É bem parecida com aquela. Só que aquela é azul. Essa é rosa. Parecida não. Elas são idênticas, né? Olha só. Só que uma é azul e a outra é rosa. Olha aqui. Também tem o zoom. Pra rodar pra lá e pra cá. E essa aqui já vem com uma foto. Olha só. Aqui essas câmeras são all generation. Tem também uma câmera mais retrô. Que é essa daqui. Olha só como que ela é. Ela tem essa alça meio de couro. É bem grandona atrás. Olha. Ainda tem só uns botõezinhos. Essas outras aqui tem muito mais botões. Essa daqui é uma câmera mais antiga. Essa aqui é a American Girl. Também é bem legal. Ah. Tem mais uma Polaroid aqui. Foi naquele kit da Elisa e da Luísa. Se eu não me engano. Aí tem as duas câmeras iguais. Tem sempre dois. Porque eu comprei dois kits, né? Tem essa câmera aqui. Gente. Ela é muito bonitinha. É uma câmera bem compacta. Já tem essa daqui. Que é compacta. Essa outra aqui é menor ainda. Olha só. Essa aqui é bem pequenininha. Essa câmera. Ela veio naquelas mini brands. Que é aquelas bolinhas, né? Que vem com surpresas. E eu achei bem legal. Olha isso. Uma câmera que fica no tamanho bem legal. Pra eles levarem em viagem. De colocar na bolsa, né? Porque cabe direitinho. Aí tem também uma GoPro. GoPro. Que pra quem não sabe. É aquela câmera bem pequenininha. Que eles usam pra gravar. Geralmente coisas esportivas, né? Que eles acoplam a câmera em bicicleta, em moto. Em todo lugar. No capacete. E aí saem gravando tudo. Essa veio no kit de vlog. Então tem essa GoPro. E tem um suportezinho pra colocar. Ela encaixa em vários lugares. Esse pininho aqui de baixo. Dá pra encaixar em vários lugares. Então essa camerazinha aqui. Apesar de ser pequenininha. Ela é bem legal. Aqui tem uma filmadora. Nossa. A gente usava muito filmadora antigamente. E olha só. Essa filmadora aqui tem microfone. Que sai também, ó. Vocês viram que ele já saiu. Só conectar aqui de novo. Aí aqui a parte da lente. Aqui abre pra poder ver, ó. Que tá filmando. Muito legal, né? Essa câmera. Uma câmera bem profissional essa daqui. Já é pra estilo Hollywood. Tem essa outra aqui profissional. Que é bem grandona. Essa daqui já é uma semi-profissional. E olha só. Ela é menor. Essa outra aqui é bem grandona. Tem, ó. O flash aqui em cima. Aqui atrás tem a tela pra você ver. Os botões. Um monte de botão. A alça. Até soltou aqui do outro lado. Deixa eu encaixar aqui. Pronto. E olha só. E ela vem com várias lentes. Olha. Tem essa lente aqui. Que aí é só você encaixar. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Ela aumenta, ó. Então, ela é bem legal. E tem essa outra lente aqui. Ó. Essa daqui. Deixa eu encaixar. Tem um lado aqui pra encaixar. Ó. Essa daqui não se movimenta. Só essa daqui que é uma lente que dá um zoom maior. Então, também é bem legal. Tem outra câmera dessa? Ué, gente. São três. Deve ter vindo em algum outro kit, né? Ó. São três câmeras iguais. Muito legal, né? Quanta câmera. Essas mais compactazinhas. São três câmeras. Olha isso. Então, eu acho que agora acabou, né? Acabou, filho? Acabou, mamãe. Até que não tinha muita coisa de câmera pra mostrar, não. Tinha mais era celular e computador mesmo. Ah, foi mesmo. Tinha muito celular. É porque celular a gente usa muito mais, né? Hoje em dia quase ninguém tira foto em câmera. Só quem é fotógrafo mesmo. É, falou uma coisa certa, filho. Agora com celular ninguém mais tira foto na câmera. Muito difícil mesmo. Todo mundo tá sempre com o celular na mão. Então, deixa eu guardar todas as câmeras aqui de volta. Na caixinha pra levar pra guardar depois. E assim eu não perco nada. E ainda tem o que tem cartão de memória. Tem um monte de coisinhas que eu uso também, né? Com eles. Que a gente bota na câmera. Porque essa câmera que eu mostrei pra vocês, tanto a GoPro, quanto essa câmera grande aqui, e a filmadora, elas têm lugar pra colocar o cartão de memória. Até esqueci de mostrar pra vocês. Se eu não me engano, o cartão de memória deve estar até aqui, ó. Tá vendo essa partezinha branquinha aqui? Deixa eu aproximar. Esse branquinho aqui, ó. É um cartão de memória. Que é só eu tirar, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Opa! Caiu. Agora eu tenho que... Ah, caiu aqui mesmo, em cima do tapete. Olha só. O tamanho desse cartão de memória. É muito pequenininho, gente. É muito pequeno. Deixa eu esconder a cara do Felipinho aqui, que eu não tô conseguindo focar no cartão de memória. Tá focando lá nele. Olha só. Que pequeno. Então, é só a gente colocar aqui no buraquinho, ó. Pronto. Então, tem essa câmera, tem o cartão de memória. Aqui, a filmadora também tem. E a GoPro também. Deixa eu ver. Deixa eu só achar ela aqui dentro. Cadê a GoPro? Nossa, difícil de achar, né? Aqui, ó. A GoPro também tá com o cartãozinho de memória aqui, ó. Então, ele é muito legal. Então, mais acessórios pra essas... Pra essas câmeras aqui, esses eletrônicos deles. Então, amiguinhos, esses foram todos os eletrônicos das Baby Alives. Coisa beça, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado de ver. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Nem se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E acompanha a gente lá no Instagram. Aproveita, vai lá e comenta. Vou postar uma foto deles lá. Vocês vão lá e comentem o que mais vocês querem que eu mostre aqui. Eles têm muita coisa legal. E o que vocês pedirem pra mostrar, eu venho aqui mostrar. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!